E aí, vou mostrar pra vocês o fazimento supremo de duas prateleiras que vão supremar jogos em cima, uma aqui e outra aqui, duas prateleirinhas de vidro, e esse vídeo foi financiado pelo Márcio, o vendedor, seu louco, ele me deu essas duas prateleiras de vidro, e supremou, dando também quatro desses suportes jacaragísticos, olha que louco, e novos ainda, seu supremo, porque eu tenho comprado joguinhos, olha, bastante choquinhos, só que não tem mais espaço, tentamos ir em cima, e ainda temos escondida, não tem mais espaço, então vai ficar bonitinho ali e ali, e não tenho feito unboxing deles, porque não tenho feito tantos vídeos e entupi o canal, de vídeos de unboxing, ia ficar feio, mas é isso aí, vamos lá, fiz as marcações da onde eu vou furar, daí usei o nível pra ficar certinho, senão ia ficar torto, os jogos iam cair, e agora vamos furar, tá aí furadinho, os de cima também, agora é só colocar esse negocinho aqui, por isso do furo, ele vai entrar lá dentro, tem essas garrinhas, e não sai mais, fica preso, e dentro dele é onde rosqueia o parafuso pra entrar. Aí todos entraram certinho, bem posicionados, tranquilinhos, agora é só colocar aqui, e daí o parafuso, todos parafusados, bem fixo, e esse negocinho aqui, é um parafusinho que ele gira e vai apertar o vidro, e pra não machucar o vidro, tadinho do vidro, eu cortei uns silicones, uns pedacinhos de silicone, e colocar embaixo, daí não vai machucar o vidro, olha que bonitão que ficou, supremo, não tá balançando, tá firme, olha os silicones ali, ficaram evitando o machucamento do vidro, machucamento vidroso, e agora, só o que falta é, evitar que os joguinhos caiam, para não acontecer os caimentos, terríveis, vamos colocar, esse aqui é uns, carcaça de uma peça de silicone, eu cortei, e eu vou usar, uma cova de silicone também, aquela que se usa para vender aquário e coisas da pia, silicone no vidro, na parede, passar na parede, para colar na parede, e no vidro, vou colocar mais um aqui, daí eu corto bonitinho, coloco uns atrás, também, porque senão, esse negocinho que segura aqui, vai fazer um jogo ficar, mais do que o outro, fica estranho, então, para minimizar, coloca um ali, fica bem suave, bem pouquinho, todos coladinhos, ficou bem firme, muito bom, e para evitar do jogo, aqui de boa, fica só que ele vai cair, então, para evitar esse caimento, eu vou colocar, essa, peça de silicone, bem aqui, já que tem esse, encaixezinho aqui, encaixa, depois só uma, um silicone que cola silicone, e, vou pôr em todos, para não cair, nem para lá, nem para cá, prontinho, olha que supremo que ficou, coloquei um jogo, de um lado, ali, contrário, para deixar retinho, senão eu ia ficar tudo torto, inclinado, ficou certinho, rente, olha ali, segura, e também segura, quando completar, para tirar daí, se não precisa de apoio, ali ficou, ficou, ficou até estranho, acostumado com antes, ficou só os controles ali, e é isso aí, e tchau tchau para vocês!